A linha S Plus da Samsung foi por muito tempo um telefone com mais tela e um teco a mais de bateria, quando comparado com o S normal. Só que para 2024 a coreana resolveu pegar a prancheta e trabalhar esse cara para ficar mais perto do Ultra. O que será então que mudou entre o modelo do ano passado e esse? Vale a pena economizar e seguir com a versão anterior? É tudo isso que a gente vai falar hoje e tem links na descrição confiáveis se você quiser comprar um. Com isso em mente, bora para o vídeo! Vamos começar falando do visual. Dá para notar que as mudanças entre a geração antiga e atual são bem discretas. O aro de metal no S23 Plus ainda segue uma curva suave, enquanto o 24 Plus está bem reto e chapado. Na traseira o arremate desse frame é parecido, só que é um pouco mais arredondado, dando conforto. Já na frente o smartphone mais recente deixou tudo plano, junto da tela. Então no geral fica mais na sua mão a escolha entre um e outro, os dois estão super bonitos e muito bem acabados. Na parte das câmeras, apesar do design geral estar muito parecido, o 24 Plus aumentou o tamanho das lentes. Na verdade elas não cresceram, mas a moldura em torno que está maior. Isso já é o suficiente para você descartar a reutilização de capinhas. Só que o flash também desceu um pouco, ficando entre a lente principal e a ultrawide. O acabamento fosco ainda é o mesmo e ambos conseguem disfarçar a sujeira com essa tampa traseira. O que você provavelmente vai perceber é que eles não têm o mesmo tamanho, porque a versão de 2024 está mais Plus do que antes. E sim, eu fiz esse trocadilho, desculpa aí. O que importa é que para os amantes de telas grandes, as 6.7 polegadas do 24 Plus, 0.1 polegadas a mais, vão agradar bastante. E na boa a diferença realmente não é muito grande, é mais questão de borda e tamanho de aparelho que acaba ficando um pouco mais confortável na mão. Só que além do tamanho, a tela mais atual tem uma resolução a mais, então ela não é mais Full HD, ela é Quad HD. Ambos têm a tecnologia do display como Dynamic AMOLED 2X. O 24 Plus traz de novidade o LTPO. Eu ativei no modo desenvolvedor a opção de exibir a taxa de quadros, porém ambos ficaram oscilando entre 24 e 120 Hz. Se a tela está parada 24 quadros, se ela está com informação em movimento 120. A Samsung afirma nos materiais que toda a linha S24 vai de 1 até 120, mas no uso essa é a experiência que eu tenho, tá? Tanto no 24 Ultra e também no iPhone 15 Pro, dá para sentir essa frequência crescendo e diminuindo muito mais do que foi por aqui. Eu acho que o sufixo LTPO foi só para enfatizar mesmo a tecnologia, porque na prática o brilho mais forte e o tamanho maior do painel AMOLED é quem faz mais diferença nesse caso. Então especificaram a tecnologia, mas ela não parece estar sendo aplicada de forma eficiente. Dentro de casa, os dois celulares se mostram muito brilhantes, mas em situações extremas, no sol, os 2.600 nits do S24 Plus fazem muita diferença contra os 1.750 do S23 Plus. No ano passado ele já era o suficiente, o S23, mas quando a gente coloca lado a lado, dá para perceber que o modelo mais novo consegue se superar. As cores do aparelho mais novo também estão mais naturais e com menos contraste, tirando um pouco do tom cartunesco das imagens. Se você curte a tela com cores mais exageradas, dá para ajustar isso nas configurações, assim como também dá para diminuir no antecessor. O que muda mesmo é que agora ele já vem com uma configuração padrão diferente, mas é questão de gosto. Agora, se você só quer tirar da caixa e sair usando, tem que escolher a característica que mais te agrada. De toda forma, ambas as telas são muito boas e se você tem um modelo antigo, não faz sentido trocar pelo novo só por esse componente, até porque em alguns momentos você pode querer diminuir a resolução do Quad HD para o Full HD para aguentar um pouquinho mais de tempo com a bateria. É algo muito comum da gente fazer. Só que tem uma coisa que faz sentido, tá? Que é você baixar o comparador EscolhaSegura e acompanhar as promoções de cada um desses modelos. Ele é uma extensão para o seu computador ou aplicativo Android que compara preços, que testa cupons automaticamente e que ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Outra dica boa é ficar de olho no nosso grupo de ofertas, onde todos os dias eu faço uma curadoria bem legal para falar o que está rolando de bom na internet para vocês. Tem o link das duas coisas aqui embaixo e deixa eu continuar esse review. Apesar de saber que o corpo e a tela vendem muito o smartphone por aí, a galera que assiste os vídeos e que pesquisa sobre tecnologia, gosta de saber os detalhes que tem na parte de dentro. Por isso, bora falar de processamento, porque eu sei que tem gente que não gosta tanto do Exynos 2400, assim como tem gente que não curte comprar celular novo com o processador do ano passado. Nesse caso, testando os dois telefones, usando por bastante tempo o S23 Plus e comparando com o S24 Plus nesses meses que ele está conosco, deu para perceber que o hardware está fazendo pouca diferença para o uso cotidiano. Eu gosto muito do controle de temperatura que a Samsung fez na linha anterior, então todos os smartphones conseguiam controlar a temperatura e dissipar de forma eficiente. Mas na linha S24, a coreana ainda aumentou essa câmera de cobre e garantiu que os aparelhos tivessem maior eficiência quando comparado com os antecessores. Isso está dando super certo e eu só senti o S24 Plus esquentar uma vez, que foi jogando o LoL em 120hz. Eu rodei Genshin Impact, COD e gravei vídeos com ele, tudo sem problema nenhum. Eu não vou dizer que ele não esquenta, porque você vai sentir o telefone morno, tá? No entanto, não chega nos 48 graus de um iPhone 15 Pro, nem passava de uma temperatura que incomodasse no uso do dia a dia. O SOC do S23 Plus ainda é bastante potente, porém o celular começa com 8 GB de RAM, enquanto que a versão atualizada agora tem 12 GB de RAM de base. Ambos trazem opção de 256 ou 512 de armazenamento. Tem também memória UFS 4.0, que é a mais rápida, mas não contam com expansão de memória, como é padrão para a linha desde o Galaxy S6. Para os fãs de benchmark, o S24 Plus atingiu 1 milhão e 800 mil pontos no AnTuTu. Já o S23 Plus ficou com 1 milhão e meio, é uma diferença de 20%. Segundo os dados do NanoReview, a diferença no AnTuTu bateu 15% no teste deles e no Geekbench 40% no multicore, então já é uma diferença maior. Essa vantagem já era esperada e é bem-vinda, já que o modelo mais novo chegou de fábrica com vários recursos de inteligência artificial. Isso vai exigir um processamento extra de memória. Vale só lembrar que quando o S23 Plus receber a One UI 6.1 com a inteligência artificial, essa diferença pode ficar mais latente. Os serviços de AI podem acabar demorando mais nesse celular. Enfim, a gente não sabe como que vai rolar e quando sair, vou explicar aqui para vocês. Outra diferença sensível é a bateria. A versão mais antiga do Galaxy S Plus trazia 4.700 mAh. Na atualização, ela colocou 4.900, ou seja, 200 mAh a mais de capacidade. Isso deixou ele quase encostado no modelo Ultra, tanto em questão de tamanho de tela quanto quantidade de bateria. Eu testei ambos com o carregador de 25W que vem na caixa e os dois carregaram os aparelhos com uma diferença mínima e diminuto, tá? O que pode ser considerado um empate. Isso é válido se a gente ignorar que o modelo mais novo tem mais bateria para carregar. Quando o assunto é consumo, daí fica mais difícil ainda para o S23 Plus. Asphalt 9, por exemplo, consumiu 16% por hora no modelo mais novo contra 21% no modelo mais velho. Call of Duty foi 13% contra 14%, praticamente um empate. No Wild Rift e Genshin foi onde o S24 Plus perdeu, porque ele roda com gráficos mais altos, mesmo na configuração automática, e isso exige mais bateria. O smartphone de 2024 fez 15% e 22% respectivamente, contra 13% e 19% do aparelho do ano passado. Na gravação em 4K a 30 frames por segundo, o S23 Plus levou vantagem novamente, gastando 19% de bateria contra 21% do 24 Plus. Já no YouTube e Chrome com redes sociais, o smartphone da nova geração consumiu menos ou mesmo que o antecessor. Foram 4% no YouTube e 6% nas redes sociais, mesmo com o brilho mais forte total. Esses dados de uso mostram que a bateria do 24 Plus está mais equilibrada e economizando mais do que o 23 Plus, além de carregar tão rápido quanto, mesmo tendo um tanque maior para encher. Ah, enquanto eu estou falando disso, deixa um comentário aqui embaixo de qual foi o modelo que você mais se interessou da linha Galaxy S24. E agora eu vou voltar para o tema. Nas câmeras, as especificações são basicamente iguais. 50 megapixels na principal, abertura f1.8, telephoto com 10 megapixels e uma ultrawide com 12 megapixels e abertura de 120 graus. Na maior parte do tempo, as fotos são muito parecidas, principalmente se você faz esses retratos com uma luz boa, como num dia ensolarado. Porém, em alguns momentos, a câmera do S23 Plus acabou puxando mais para os tons quentes, enquanto o 24 Plus suavizou muito essas texturas. Além do amarelado, outra diferença que eu notei foi no céu. Tanto a principal como a ultrawide mostram bastante do céu e mesmo as duas câmeras fazendo fotos lado a lado na mesma hora, as imagens saem muito diferentes. Eu vou jogar a culpa para a inteligência artificial que atua de forma muito grande no modelo mais novo. O movimento que o 24 Plus faz é igual e perfeito demais em quase todas as fotos. Já o 23 Plus entrega o oposto. Um problema da câmera do 24 Plus é que algumas vezes ela tira os detalhes das imagens. E no modo retrato, além disso tornar ela muito chapada, o tom da foto muda para o quente, enquanto que o 23 Plus deixa tudo muito frio no retrato. É como se fosse uma inversão de papéis. Eles falham no recorte de forma igual, o que mostra que não tivemos avanço nesse ponto. Tanto o ultrawide como o wide e zoom, no fim, tem um lado bom. Elas estão bem alinhadas e calibradas umas com as outras. E mesmo tendo esses pequenos problemas, eu gosto muito do resultado de ambos. O que eu ainda não consigo curtir tanto são as fotos da lente frontal dentro de casa em cada um deles. Mesmo com a luz acesa, muitas vezes a qualidade é menor do que numa praça ou num dia de sol. O modo noturno ajuda um pouco, mas deixa com cara de boneco de cera. Isso tanto em um quanto em outro. No fim, eu cheguei à conclusão de que ambos são muito próximos nesse quesito, porém cada um tem uma fraqueza e uma limitação. Você vai precisar escolher entre os dois celulares conforme os pontos positivos e negativos de cada um. Que nesse caso são justamente as cores que cada um deles entrega. Claro, se a gente for comparar com o 24 Ultra, o 23 Plus vai ficar no chinelo. Só que daí seria muito injusto essa comparação. Logo, dá pra dizer que o 24 Plus e o 23 Plus são bons telefones pra fazer tudo. Mas sem querer ser o melhor em nenhum quesito. Eles trazem boas telas, bateria e câmera. Além de uma construção muito interessante e alguns detalhes pequenos que você não vê em qualquer lugar. Isso, quando a gente compara com algumas outras marcas, torna esse produto interessante. Vamos dar uma olhada na Xiaomi, por exemplo. Eles têm telas muito boas, carregamento muito rápido, mas fica faltando câmera. Eles também geralmente não têm o IP68. Então eu acho que essa linha Plus, ela consegue ser muito interessante por ser consistente. É algo que a gente já fala desde quando a linha Note 8 aparecia. A gente falava, caramba, essa linha tem tudo o que a gente precisa. Pode não ser a melhor em alguns casos, mas tem tudo. Não é o caso do 24 Ultra, que vai botar a melhor câmera que pode, a maior tela que pode e todo o resto. Pra isso, no entanto, você vai ter que gastar muito mais. Por fim, a gente precisa falar de preço. Claro que o smartphone mais antigo está mais barato. Ele está cerca de R$ 4.100, enquanto que o modelo mais novo está R$ 6.200 no momento da gravação desse vídeo. Embora a Samsung tenha enfatizado muito sobre a AI na linha S24, a verdade é que os topos de linha de 23 também vão receber o recurso via atualização. Pessoalmente, eu não acredito que essa pequena diferença seja suficiente para cobrar 50% a mais. Porém, não podemos esquecer da tela nova, do tamanho maior e maior resolução e brilho. Além da bateria, que também tem uma capacidade um pouco mais interessante. Eu, como sou um cara que não gosto muito de gastar, escolheria o S23 Plus. É como se você recebesse 95% de um celular por um preço que é 66% do outro. Ou seja, você está ganhando mais do que você está pagando. Essa é a minha grande opinião. No entanto, se você quer um celular que dure por mais tempo, se você quer entrar nesse mundo da AI, imagina que esse processador mais atual vai receber mais funções no futuro e que vai se manter atualizado por mais tempo, eu recomendaria você esperar mais tempo, quem sabe mais alguns meses, até ele ter tempo de baixar o preço e chegar mais perto do 23 Plus. A diferença é realmente muito pequena e o que você consegue fazer em um, você consegue fazer em outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo, tem link para os dois modelos na descrição. Dá uma olhada no grupo de ofertas também e eu espero vocês no próximo vídeo. Se gostou, deixa like, deixa comentário e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. E aí